Família, depois de vermos aí o filho da Renálida aparecer no reality show do Ítalo Santos, caracterizado como mulher, agora nós vemos o jovem Mancebo sendo humilhado mais uma vez, porque foi registrado um chifre ao vivo. Confira aí, já já eu volto para trazer uma breve palavra. Eu sei que ultimamente as coisas estão muito diferentes dos tempos tradicionais, onde alguns casais são muito para frente, existem pessoas aí que mesmo que veja sua mulher na cama com o outro, está pouco se importando. Mas essa imagem do homem macho alfa, hétero, aquela coisa do homem que cuida da sua família, da sua casa, está sendo totalmente destruída. E agora, não bastando a imagem também do lado conservador de nós vermos, religiosos, sendo atrelados a isso, complica a situação. Renálida Carvalho, aliás, Renálida, enfim, não sei nem o sobrenome dela. A Renálida, ela apareceu ultimamente aí na festa do Ítalo Santos, na festa, junto com aquela outra digital influencer, dando a entender que eles estão vendidos para esse lado. E agora, humilhar o jovem desse jeito, destruindo a imagem do homem, é uma coisa que eu, particularmente, repudio veementemente. Mas, há quem diga também que esse tipo de coisa é inevitável devido às coisas que estão acontecendo ultimamente. O que nós vivíamos há 10, 20 anos atrás não é a realidade hoje em dia, né? Os tempos são outros. Mas, independente de tudo, fazer o quê, né? É o caminho que eles escolheram, decidiram seguir por essa via, e aí está a consequência. Eu, particularmente, se eu tivesse isso daí, cairia fora há muito tempo. Mas, vamos ver, né? Quem sabe o dinheiro não faz com que eles fiquem lá, ou até ele arrume uma outra namorada dentro do reality show. E, quem sabe, até não retorna com essa moça aí. Bom, vai saber, né? O coração, né? Ninguém manda, né? No coração, né? É o coração quem manda. Complicada a situação. Mas, enfim, comenta aí a sua opinião sobre esse chifre ungido. Há quem diga que existem quatro coisas que não tem como o homem evitar. Carro véio, mulher feia, sogra e chifre. Um forte abraço do baixinho. Fui!